Bom pessoal, o Diego, ele é um dos organizadores do evento que vai acontecer no Indeia Tuba Clube em setembro, o Exalta, feijoada com Exalta, né? Mas infelizmente aconteceu um problema no meio de tudo isso, eu queria que você contasse para o pessoal, Diego, o que aconteceu. Então, por um azar nosso, nós tivemos 120 convites roubados, mas como nós fazemos lotes de mil convites e vamos vender apenas 880, que é a lotação máxima do local, os convites da numeração 881 ao número 1000 não tem validade para nós. E por azar, estava na casa do nosso tesoureiro e roubaram a casa dele. E por consequência disso, levaram esses 120 convites que não vão ter validade. Então, a recomendação é para a população que se alguém comprar ou localizar esses convites da numeração 881 ao número 1000, que vá até a delegacia, faça um boletim de ocorrência novamente e explique que você achou ou está comprando um convite roubado, para que você não seja lesionado. Porque na hora da entrada vai ter conferência e o segurança vai estar lá fora conferindo e não vai deixar entrar quem está com essa numeração, porque ele foi roubado. Inclusive, nós temos um boletim de ocorrência já feito sobre isso e essa é a recomendação que eu faço. O evento é um evento bonito, é um evento bacana, é um evento para ajudar três comunidades da cidade, a comunidade Farol masculina, a comunidade Farol feminina e o Espaço Social Pitágoras, que é o que está organizando o evento desse ano. E antes da Exalta Samba entrar, também terá uma outra banda também, chamada Jato Samba, também conhecida também. Acredito que será um evento muito profícuo para a nossa cidade. E é um evento que já tem histórico, né? Vocês já fizeram outras edições com outros grupos? Sim, nós somos um grupo de amigos, empresários, voluntários, profissional liberal, e nós já fazemos eventos há seis anos na cidade. Então, nós organizamos e doamos a renda para as entidades. Já trouxemos Família Lima, já trouxemos Demônios da Garoa, ano passado trouxemos Beatles One, e esse ano, por sorte, está sendo o Exalta Samba. E uma coisa que é importante ressaltar, pessoal, é essa pessoa que pode, supostamente, estar vendendo o convite, provavelmente está vendendo ele individualmente, né, Diego? Mas na festa são mesas, as pessoas não ficam especificamente de pé. Então, é importante lembrar que é um evento familiar e que tem a venda de mesas, né? Exatamente. A nossa venda, praticamente, já está esgotada. Eu tenho apenas oito mesas para estar vendendo, cada mesa são oito pessoas. Então, assim, a minha família compra, vai as crianças. E quem deve ter adquirido esses convites errados aí, ele provavelmente deve estar vendendo individual. Bom, o que isso significa? Significa que a pessoa não tem onde sentar, porque é contado o convite. Passou o limite de pessoas, apesar de ele não entrar, nós já sabemos que não vai entrar, mas quem está comprando, se comprar, não tem onde entrar. E o convite também, ele tem uma numeração, é todo especificado, tem um selinho ali, né, Diego? Sim. Nós temos, são nove locais de segurança no convite e o principal dele é a numeração. Então, se você tem o convite 881 ou 1000, até o 1000, ele está sem valor. E é importante também que, caso alguém tenha passado por isso, está denunciando, né? Às vezes, falar o contato da pessoa ou se viu lá na rua, algo assim com os convites. Exatamente. Esses convites, eles foram roubados, o que significa que quem está com ele fez algo que não devia. Então, realmente, tem que punir essa pessoa, para que ela não lesione mais ninguém. Então, o correto é, sabe quem foi? Denuncia. Vai na delegacia. Se tem medo, denuncia anônimo, mas fala quem foi, porque isso precisa acabar, né? E, Diego, nesses convites agora que restam para vocês venderem os oficiais, caso alguém queira, como faz? Entre em contato com vocês? Pode entrar em contato com o Indeia Tuba Clube. Nós vamos deixar lá, já na próxima segunda-feira, os convites para estar vendendo, né? E, com certeza, eles estarão indicando. Se tiver alguma dúvida, o Indeia Tuba Clube vai passar o meu telefone ou de outro voluntário, que nós teremos todas as informações. E, além do Exalta Samba, o que vai ter na festa, feijoada, o almoço? Exatamente. Esse ano vai ser feijoada. Para combinar com o samba, né? Escolhemos feijoada. Vai ser feito lá pelo Marquinhos, lá do Verona, que é do Indeia Tuba Clube. É bem conhecida a feijoada dele, as pessoas gostam. E, com certeza, vai ser um sucesso. Então, pessoal, vamos ajudar essa causa. É muito importante. E está todo mundo convidado agora com esses últimos convites que ainda tem para vender, para aproveitar. E fiquem atentos nesses convites de 881 ao 1000, que estão rodando aí e, infelizmente, podem causar um transtorno na hora de entrar na festa. Luísa Rossi com o Diego para o JTV.